Fala meus parças, estamos aqui para mais um vídeo e agora esse cara, esse aí, com certeza tem esse cara no seu time, mas não dá pra aturar, não dá pra aturar, ó, mas antes de ver o vídeo, já se inscreve no canal aqui, deixa o like, comenta pra ajudar o canal aí a bater os 500 mil inscritos, beleza? É nóis! Ei, toca no pai aqui! Ei, toca aí, ei! Vem, vem, vem! Olha, ele estica a perna, cara! A bola passa do teu lado! Olha onde ele tocou a bola! Mas cara, isso é só esticar a perna e domina, tu só quer bala no pé, acorda! Mas eu tava aqui, a bola foi ali, cara! Para, cara, para, do lado! Só quer bala no pé, vamos! Olha, vamos acertar esse espaço aí! Ei, tô livre! Ei, vem, vem, vem! Ah, que é isso, cara? Olha, olha onde eu tô! Do lado, cara! Estica a perna, faz o gol! Cara, mas olha onde eu tô! Eu falei, tô livre! Para, cara! Tu só quer a bola no pé, estica a perna, faz o gol, cara! Cara, mas se eu esticar aqui, eu posso lesionar, né? Mas que lesionar, cara? Vamos, tô de vidro! Ei, ei, tem que tocar a bola certa, vamos tocar a bola certa, né, cara? Os caras não acertam um passo de meio metro! Qualquer bola no pé! Boleiro, eu vou pisar aqui, tu vem e bate! Tá, beleza, beleza! Ah, não, tu tá brincando, boleiro! Não tá de sacanagem! Olha onde tu tocou a bola! Ah, para, cara! Dá um passo pro lado, vem e bate! Eu combinei contigo! Mas olha onde eu tô! Para, para! Aqui, ô! Você só quer a bola no pé, cara! Acorda, pô! Não, não, vamos acertar esses passos aqui, cara! Você quer a minha bola no pé? Pô, vocês não acertaram um passo, cara! Todas as bolas longe! Aí fica difícil! Boleiro, boleiro! Pega a bola aí! Ah, rapaz! Ah, passou muito longe aqui! Que isso, morreiro! É! Pega outro aí! Alô, onde é que tu jogou a bola, cara? É louco, a bola foi longe? Que isso? Ah! É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil! E deixar do teu carro! Ah! Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...